É assim, quando vocês apanham lá no mar, apanhou, tem que fazer tudo isto aqui, está vendo? Tem que abrir isto, então tem que tirar essas coisas ali. Estão a ver, não é? Sim. Isso aqui tudo tem que tirar. Tem que tirar isto tudo. Está vendo? Estão. Tem uma carne dura também. Para diminuir o peso. Para diminuir o peso? Não, não é para não apodrecer. É para não apodrecer. Isso aqui são tripas. Sim, se demora a tirar, apanha-sol, aquilo apodrece, tudo já está estragado. Então, isso aqui, depois de tirar, devolvo na água, pera, ok? Tudo isso naquela água do mar, não precisa ser outra água, não tem que ser água, naquela água do mar. Lavar isso. Depois de lavar, ainda vamos analisar se será nos nossos recipientes ou nesses vossos baldes. Levem isso tudo, não precisa arrumar bem, é só por lá, tudo, está vendo, por exemplo, neste balde aqui. Então, mas não pode mais entrar água, se for no plástico, mede no plástico, fecha por cima, para não mais entrar água. Mas depois disso, lavar, lastirar, lavar e pôr no recipiente, porque esse recipiente não pode mais entrar água, para isso não consumir água. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, 5 gramas. Ok, obrigado. Ok, ok, ok. Ok.